Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Ju Silvio Pela, porque a vida é dura, pra que é mole? Então vamos pra cima deles! E hoje, 19 de junho de 2023, eu tô aqui pra agradecer ao nosso criador, muito obrigado, Deus, muito obrigado por iluminar a mente dos nossos governantes, porque mais algumas das nossas demandas foram atendidas. Que maravilha! Tá acontecendo e eu tenho de agradecer muito aqui ao governador do estado, Jerônimo Rodrigues, ao vice-governador Geraldo Júnior. Agradecer também a Caetano, o eterno prefeito de Camaçari. Vota, Caetano! Vota, Camaçari! Precisa voar! Gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado por ter me convidado pra essa reunião aí, esse forró, que eu pude participar juntamente com as autoridades. Também agradecer a deputada federal, doutora, ou doutora não, dona Ivoneide Caetano. Então, deputada federal Ivoneide Caetano, a esposa do Caetano, né? Aos deputados estaduais, Matheus, filho de Geraldo Júnior e Júnior Muniz. Muito obrigado pelo atendimento. Ao senador que eu não conhecia, né? Ao senador Jacques Wagner, nunca tive presencialmente com ele. Então, muito obrigado por ter me atendido também. Agradecer também ao secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, à delegada-geral da Polícia Civil, doutora Heloísa Brito, ao comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Paulo Coutinho, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiro Militar, Adson Machezini, que nos encontramos no sábado também. Me atendeu muito bem. Então, só tenho a agradecer porque hoje o governador do estado, Jerônimo Júnior, anunciou que vai convocar mais 388 excedentes da Polícia Civil, sendo 128 delegados e 260 investigadores e mais 47 do CFO PMBA. Mas antes de tudo, deixa eu explicar. Agradecendo, mas cobrando. Foram convocados mais 260 investigadores para a Polícia Civil, né? Serão convocados quarta-feira. Vai sair em diário oficial. Mas está faltando 77. Essa demanda que eu entreguei no sábado, vice-governador Geraldo Júnior, lembra bem? Então está faltando 77 candidatos que alcançaram a nota acima de 70 pontos. E eles não tiveram a redação deles corrigida. E eles não ficaram acima do 2.0. Porque eles eram amplistas, chamou, eu expliquei bem a demanda, ficou bem claro. Chamou, pronto. Aí foi chamar a cota. Tinha 420 de cotas para chamar, só chamou 65. Tinha 70 de IPCD para chamar, só chamou 2. Então, tem muita gente para corrigir a redação. Muita gente não, 77. Então, o mais rápido possível, faz com que esses 77 tenham a sua redação corrigida, né? Já marcamos uma reunião, uma audiência logo depois da independência da Bahia. Mas a gente quer que, o mais rápido possível, essas pessoas também fiquem com o coração tranquilos e eles possam estar se juntando aos 260. E isso aí vai aumentar a segurança pública da Bahia. Então, muito obrigado por todos aí que me atenderam muito bem no sábado, né? Temos uma outra reuniãozinha amanhã, estarei lá presente, né? Obrigado pelo convite também. E vou até ler aqui rapidamente aqui, ó, o que é que nós podemos falar. A convocação dos candidatos excedentes da Polícia Civil consta na resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos do Estado, o COP, número 309, barra 2023, que autoriza a ampliação do número de vagas do concurso para os cargos de delegado e investigador. Já a convocação de excedentes do curso de formação de oficiais 2022 da Polícia Militar consta na resolução do COP, número 310, barra 2023. Outra coisa também para garantir que é tudo dentro da lei, a convocação dos excedentes tem o objetivo de assegurar a ampliação de efetivo na segurança pública do Estado, em cumprimento aos projetos de lei 24.876 e 24.868, aprovados em maio deste ano. Então, em tão pouco tempo, o secretário de Segurança Pública, junto com todos aí, já conseguiu mostrar, né, que o agente penitenciário tinha que virar polícia penal e agora essas duas demandas que foram atendidas. Muito obrigado. Nunca vi nada acontecer tão rápido. Estou muito feliz. Por isso que eu digo a todos os meus seguidores, esqueça esse negócio de ideologia, audiologia. Eu gosto de um lado, eu gosto do outro. Aqui é foco no objetivo. Então, aqui a gente está focado no objetivo. O objetivo é cumprir essas demandas. Em relação ao CFO, vão ser chamados 47, né, mas ainda tem uma demanda maior, porque a Uneb cometeu muitas atrocidades. Eu não chamo nem de equívoco, senhor secretário, porque foram atrocidades. Eles tinham de chamar ampla e depois cota. Eles chamaram ampla e corrigiram mais redações de ampla em vez de cota. Depois que eles viram o erro, depois de muito tempo a gente cobrando, faltando dois dias para publicar o resultado final, eles aí corrigiram, né, as de cota e tiraram o número dos amplistas. Saiu já a lista com cota e sem o amplista. E não deram satisfação nenhuma para aquele pessoal. Aí é um ponto. Só que eles pegaram as redações e corrigiram de uma maneira muito mágica. Muito mágica porque 40% dos 82 candidatos, 40% tiraram nota 100, 30% tiraram nota 95, 20% nota 90. Só aí já tem 90% dos candidatos com nota de 90 em diante. E apenas 10% ficou abaixo, ficou com 85, 80. E ninguém perdeu. Ninguém teve nota abaixo de 80. Tudo bem. Todo mundo que teve ali a sua redação corrigida como cotista ficou feliz. E ele não tem culpa nenhuma de ter sido beneficiado. Mas só que além disso aí, ainda teve um outro problema. O pessoal que estava em cota, ao tirar essa nota alta, teve sua redação corrigida só porque ficou em cota, não ficou em ampla, só teve direito porque ficou em cota, eles foram jogados para a lista de ampla. Como a nota foi alta, foram para a ampla. E derrubaram os amplistas que tinham direito. E aí ficou o erro. E até hoje, a Uneb nunca responde por nada. Já tirou o corpo fora. E aí, isso aí vai para a justiça e fica rodando e fica parecendo que é mimimi. Mas graças a Deus, agora nós temos um secretário de segurança pública maravilhoso, uma delegada geral incrível, um governador, um vice-governador acessível, ali acessível a todo tempo. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz e sei que as coisas vão andar. Ainda temos aí muita coisa para falar, mas não vou falar tudo aqui agora não. Temos ainda sobre os subjúdices de 2012, que estavam lá presentes, levaram equipe lá para o forró da colina para estar lá junto com todas as autoridades. Então foi maravilhoso. Temos o pessoal da questão 75 e alguns aguardando pela questão 51. E temos as questões anuladas dos concursos do CFO de 2022. E também de soldado, que por enquanto o judiciário está ali tesando, mas a gente sabe por quê, mas a gente sabe que vai ser resolvido em breve. E essas pessoas têm direito, ainda mais se são questões técnicas. E todo mundo que acreditou no meu trabalho aqui tem a certeza que eu garanto. Eu indiquei o doutor Wendel e eu garanto. Viu? Tiver de cobrar alguma coisa, cobre a mim. Eu estou aqui, sabe onde é que eu fico, né? Curso Opção, Avenida João Angélica, número 571, Centro. É só vir aqui, a estação da Lapa, bem pertinho. Gente, além disso aí que aconteceu, agora vamos falar sobre o concurso da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Isso, vamos falar dele agora, né? Porque eu falei o que para vocês, o concurso de soldado. Porque eu falei no último vídeo que a convocação já sai dia 15 de julho. 12 de julho é a homologação e 15 de julho já é a convocação para os exames pré-admissionais. Primeiro lugar, deixa eu explicar para vocês aqui. Gente, começou a caça ao dinheiro de vocês. De todo jeito, eu estou aqui com 11 nomes aqui, ó. 9 de clínicas e 2 de avaliação psicológica. Me oferecendo dinheiro, comissões, para eu estar passando, indicando eles para vocês. E eu vou explicar a vocês o que eu vou fazer. Antes eu vou explicar a confusão que está sendo feita aí por pessoas que não entendem, não estão no meio e não têm acesso, falando coisas erradas. Exemplo, o secretário de Segurança Pública, em Serrinha, no sábado, ele falou sobre a convocação de 4 mil novos agentes, né? Para ingressar esse ano. Mas na Polícia Militar, na Polícia Civil, isso mesmo. Porque esse ano nós temos uma turma só da Polícia Militar, uma turma só de bombeiro, temos o pessoal da Polícia Civil, temos o pessoal do DPT que não está nem incluso nessa conta, e temos o pessoal do CFO. Então, é isso que está se falando. Nem está se falando de Polícia Penal, nem nada. Ah, aí não vai ter mais T2, acabou, perdemos, sobramos, nada disso. Vocês viram que o documento que vazou, que não era para ter sido vazado, mas vocês viram, o documento que saiu lá do DP, Departamento Pessoal, do Centro de Recrutamento e Seleção, que o pessoal mostrou, assinado pela Major Láuria. O que é que acontece ali? O pedido da Major para o Coronel. De 4.800 avaliação psicológicas para a PM, Polícia Militar. O pessoal da Polícia Civil já fez avaliação psicológica. Seus idiotas que ficam falando merda aí, para deixar meus seguidores doidos. Pelo amor de Deus, vá tomar informação, venha, vá na Secretaria de Segurança, vá na Governadoria, vá na Secretaria de Administração. Então tenta entender, fala com o secretário, para entender o que está acontecendo. porque ali é só para a PM. Então a avaliação psicológica que foi recrutada ali é para ser guardada para a Polícia Militar. Ah, professor, então todo mundo vai ser convocado para fazer a avaliação psicológica? Isso eu não sei. Não vou dizer para vocês que vai. Mas a Polícia Militar solicitou na licitação 4.800 para a avaliação psicológica. Polícia Militar. Não estou nem falando o Corpo de Bobeira Militar. Estou falando Polícia Militar. Então tentem entender e acreditem. Gente, nós estamos aqui para fazer acontecer. Eu vim do Canadá, eu já estava lá há 6, 7 anos, né? Deixei minha filha lá e vim, comecei a gravar meus vídeos lá e fui me empolgando, me empolgando, me empolgando. E retornei em 2019, porque isso é o que eu amo fazer. Isso é muito bom poder estar ajudando vocês. Então eu vou estar até o último minuto, lutando, até que o último convocado esteja lá dentro do curso de formação. Goste você de mim ou não. Goste você de mim ou não. Fale mal de mim ou não. Ah, eu gosto mais de não sei quem, de não sei quem. Eu gosto do blogueiro e tal. Não me interessa, eu não estou aqui para competir com o Whindersson Nunes, nem com o Tiro Lipa, nem com ninguém. Eu estou aqui para fazer, para modificar a vida de pessoas que acreditam em mim. Para conseguir uma independência financeira para você. E lógico, depois eu vou ficar batendo na sua cabeça para você correr atrás de algo melhor e maior. Porque você merece. Você estudou, fez por merecer. Então eu não vou abandonar vocês. Acredite. Goste de mim ou não. Agora parem com o negócio de competição, porque eu não estou competindo com ninguém. Eu fiquei um mês sem botar vídeo aí. E agora que eu estou vendo porque essas competições estão existindo. Dinheiro. O pessoal quer dinheiro. Nove clínicas ligaram para mim. Ó, duas de Feira de Santana, uma de Vitória da Conquista, uma de Barreiras, uma de Itabuna, uma de Juazeiro e duas de Salvador. Olha como me acham, falando que eu sou youtuber, não sei o que, isso, aquilo, se eu não queria. Isso tudo nos últimos sete dias, mas voou mais de sábado para cá por causa do anúncio que eu fiz, do vídeo de sábado. Para eu indicar a clínica deles, que eles estão cobrando pelo pacote completo, R$1.800, a outra está cobrando R$1.600 e alguma coisa. Para eu passar para vocês o nome da clínica, procure a clínica tal e tal lugar e dizer que eu dou um desconto de R$100 e que eles vão me dar R$100. Teve uma clínica aqui que me ofereceu, eu vou dar um desconto de R$100 e vou ganhar R$200 por cabeça. Eu queria agradecer a todos esses diretores, gerentes, donos de clínicas aí que me procuraram, a maioria doutores. Muito obrigado, viu? Eu agradeço muito a vocês, mas esse meu trabalho aqui, vocês nunca vão entender porque eu faço. Isso aqui não tem dinheiro envolvido. Isso aqui é um agradecimento, eu tenho 35 anos nesse mercado aqui, eu ganhei tudo aqui, eu não tinha nada. Hoje minha filha mora no Canadá, eu tenho um restaurante no Canadá, eu tenho uma editora aqui no Brasil, eu tenho minhas coisas. Aqui em Salvador eu sou fraquinho, que eu tenho apenas o curso opção, que eu estou querendo me livrar, que me esculhambam muito porque eu sou dono de curso. Então, há 35 anos eu faço isso. Só quando eu já estava no Canadá, aposentado, que eu parei aos 42 anos, quando eu fui para o Canadá e já estava aposentado, eu estava muito triste lá em 2017 e comecei a gravar aulas num quadro pequenininho, ajudando as pessoas a estudar para concurso. E aí pegou. E graças a Deus, eu disse que ia fazer isso sempre aqui, para ajudar as pessoas. Eu vou todos os dias na entrega de documentação, para estar lá auxiliando às 6 horas da manhã, eu não cobro nada de ninguém, não. Eu vou todos os dias para o TAF, fico lá torcendo, não cobro nada de ninguém. Quando o aluno perde, eu que pego a negativa dele, para ele não ter viajado a cidade que ele mora, para vir pegar somente o laudo. Eu pego e mando para ele. Ele vê aonde é que ele perdeu, me manda o exame, junto com a procuração, e eu que entrego. Pergunte a algum desses candidatos se eu cobrei. Se tiver algum aí no YouTube, comentem aí, para as pessoas ver se acreditam no meu trabalho. É que eu não gosto de ficar pegando depoimento e pedindo, faça um depoimento aí, fale isso. Porque as pessoas já são funcionários agora, ou já são servidores, estão ali na Polícia Militar, no Corpo de Bombeiros. Então, por favor, obrigado, mas sabe o que vocês podem fazer? Vocês podem dar esses descontos, que vocês iam me dar o desconto, mas a comissão junta, faz a arte, e eu faço um vídeo, eu divulgando todas, mas vocês já dando esse total. O que ia me dar 200, mais 100, 300, aí você não bota 300 reais de desconto, pronto. Cada um já faz a sua, mas eu anuncio todas. Uma só eu não vou anunciar, tá bom? Muito obrigado. Tem dois cursos de psicoteste também que me procuraram aqui, né? Um de São Paulo, muito gentil, né? Mostrou até o material dele, tudo, muito bom, mas não cai bem para o psicoteste. É diferente, o psicoteste da Bahia eu conheço e muito. Por isso que eu dou dicas e preparo o pessoal. E cobro uma taxa mínima que é só para cobrir os gastos que acontecem, ar-condicionado, da sala de aula, funcionários, toda papelada. E o remoto são três noites que eu fico ali aplicado, dedicado, meu tempo, tudo, e tudo que eu informo, né? Plataforma. Então, cada um tem sua coisa. É, esse daí, o curso custa 594 reais, né? Ele me ofereceu 100 reais por aluno, e para eu dar um desconto de 194 reais, né? O custo ficaria, na verdade, 195, para o custo que ia ir para 399, e eu ainda ia ganhar 100 reais em cima disso. Eu disse a ele que não faço isso, tal, ele entendeu muito bem. Outro curso de Brasília, né, que é já um curso no Hotmart, né? O valor do custo já é 297, eu posso dar 50 reais de desconto, e ganho 100 reais de comissão, né? Eu também não posso fazer isso, ok? Eu já vou preparar o pessoal, mas muito obrigado. E o pessoal que vai se preparar comigo, né? Eu vou deixar o link, o número aí no link de inscrição, é o 988-17-0069. Você procura o curso opção, né, que você vai conseguir. O WhatsApp é 71-988-17-0069, né? Direitinho. Sobre enxoval, aqui, ó, deixei até aqui atrás. Vou ajudar vocês no enxoval, vou estar fazendo, vou estar fazendo. Não ia, não. Já tinha fechado 200 enxovais e pronto. Que foram amigos, irmãos do pessoal que passou no último concurso, com o estoque que eu tinha, aquela coisa. Só que agora, gente, me dê só um tempinho, que eu vou em julho para São Paulo, vou em todos os lugares fornecedores, para eu pegar com um preço menor ainda para vocês. Vocês já vão poder encomendar, deixar seu nome, né? Pode até pagar uma taxa de reserva, porque eu vou estar indo para São Paulo e vou tentar trazer pelo menor preço possível para vocês. Eu não fico rico vendendo enxoval. Ah, na última vez, o Jusílio vendeu enxoval a mil reais. Se o Jusílio vendeu enxoval a mil reais, se o Jusílio vendeu mil enxoval, mil vezes mil é um milhão. Pronto, um milhão, o Jusílio ganhou. É, e roubei tudo em algum lugar. Mas é assim mesmo que todo mundo pensa. Ah, ganhou alguma coisa? Botei um lucro em cima. O lucro em cima era de cem reais. Agora eu tinha oito funcionários trabalhando, ensacando, né? Tudo, ó. Meia aqui é do bombeiro, meia preta. Da PM é meia café. Meia branca, ó. Selene. As meias eu uso. O Lupo, essa bem forte, ou também da Selene. Né? As camisas. Eu faço questão que a camisa usa a minha marca, ó. Marca pena. Para você, quando misturar com outra camisa, você sabe, não, essa é do professor. Porque se ficar ruim, você tem a etiqueta de dizer, ó, vou cobrar do professor. Ele disse que a camisa era boa e a camisa é ruim. É, camisa de bombeiro. Ó, a camisa de bombeiro já é vermelha. Então, ó. Corpo de bombeiros, militar, da Bahia. Isso. Short térmico. Ah, vai usar o short térmico, a bermuda térmica? É Selene. Selene. É a melhor. Ah, eu não vou comprar na sua mão. Não compre na minha mão, mas compre a marca Selene. É boa demais. Não existe outra que bata, viu? Muito boa. Então, você recebe duas bermudas térmicas da Selene, né, camisetas. As calçadinhas no padrão, ó, gente. No padrão, vem a linha aqui, ó. Na cor, do jeito do bicho forbe, tem que ser. Short caque, né, que é da PM. O short do pijama, também com as camisas. É, o short do pijama. O pijama é do guerreiro. O guerreiro também dorme, rapaz. E pano de qualidade. A camisa de educação física do bombeiro lá atrás. O short do bombeiro já é diferente, ó. Tem o escudo. Ah, material pra dormir, ó. Lençó, fronha, coxa de fustão. Meu Deus, essa coxa de fustão é uma loucura. Isso quando some é uma maravilha, né? Aí vem toalhas, travesseiro. Ó, gente, cuidaram com o travesseiro. Siga o padrão, ó. 50 por 70. Resistente, bom. Travesseiro da NASA. É, eles levam lá pro espaço e depois traz pra cá. Deve ser. Que é da NASA. O travesseiro. Aí vem... Ó. Aqui é do bombeiro, já é mais bonitinho. Da PM diz que vai mudar. O bombeiro, o cinto já é vermelho. Da PM, o cinto é preto, mas não tem nada na fivela. Tem o bloco de anotação. O bloco do guerreiro, preparado pelo professor Jusílio Silva Pena, pra você ficar anotando tudo lá. Cabe certinho no bolso da calça. Tem as pastas. Né, a escova pra engraxar. Kit costura. Kit escolar, régua, não sei o que. Caderno, sandália. Tem tudo, tem tudo. Ó. Mochila. Vai tudo, vai tudo direitinho. A gente vai... Vou fazer uma reserva de vocês. Quem vai fazer a reserva de choval? Viu? Só fazer a reserva. Aí eu vou mandar fazer um grupo pra vocês fazerem a reserva. E ao fazer essa reserva, eu vou dar a lista do material pra vocês, pra vocês investigarem aí fora, perguntarem, né? Vê os preços. E vocês vão ver que é muito mais vantagem você receber na sua cidade, a sua malinha, a sua sacola, ó, com o seu choval todo pronto. Travesseiro vai aqui dentro. Inclusive tem um travesseiro aqui dentro. Travesseiro vai aqui dentro. Vai todo prontinho, o seu choval todo arrumadinho na sua malinha. Você não tem preocupação nenhuma. Não precisa ir em 10 lugares pra comprar, nem nada. E o preço? Só vocês vão ter certeza. Que eu vou passar tudo antes pra vocês investigarem. E tudo na qualidade. Se tiver alguma coisa sem qualidade, troca. Troca. Eu garanto. Grava o vídeo aí. Eu garanto. Devolver o dinheiro. Código do consumidor aí, ó. Pessoal do Conselho do Consumidor aí do PROCOR, ó. Eu, professor Juscivo Pena, tô dizendo se o cliente, ó, veio com defeito o produto, não gostou do produto, troca. Eu tô aqui pra pegar o produto dele. Entendeu? Então, dou garantia. Eu quero ver se você comprar em algum lugar, vem alguma coisa rasgada, cortada. Vai ter como trocar, como provar. É fácil? Então, gente. Tô descarregando aqui porque tem hora que dá raiva. Tem hora que dá raiva. Tudo isso aí. E o pessoal quer extorquir vocês. Mas querem me usar. Use os outros blogueirinhos que estão aí, que estão precisando. Tem muito blogueirinho aí que tá com necessidade. Então, use eles. Comprem. Ofereça clínica. Entendeu? Eu não indico nada nem ninguém porque eu não quero nada assim. Se vocês querem colocar o número de suas clínicas todas aqui, pode. Se quiser que eu divulgue todas as avaliações psicológicas, também eu divulgo. Mas só que esse caso eu já tenho. Academias que vão preparar pro TAF aí. O TAF eu indico o mestre Bira. Tem um outro rapaz de Salvador. Tem o pessoal da Polícia Militar que não pode falar os nomes, que não é bom. Alguns capitães que fazem aí o pré-TAF. Vamos fazer uns pré-TAF aqui em Salvador também. E mais eles fazem a preparação. Tem conquista, um projeto maravilhoso também da Polícia Militar. Trabalha muito bem. Então, tem muita gente boa aí que vocês podem estar fazendo essa preparação. E graças a Deus, o teste de aptidão física nosso aqui ainda tá mamata. Não temos flexão de braço, não temos flexão de abdominais, né? Então, mas já sabe que no próximo o bicho vai pegar. Então, gente, acho que falei tudo aqui que tinha de falar. Sei que descarreguei um pouco, mas é a luta, viu? Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Quem vai incomodar o choval aí? 718451-2705. Vou deixar aí na descrição do vídeo. Entre naqueles grupos também que tá, que lá eu vou estar informando tudo pra vocês, tá bom? Vou começar a fazer algumas reuniões via Google Meet, explicando passo a passo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo. Viu, pessoal da documentação? Tô devendo aí, mas já vou fazer os vídeos. E também vou fazer as reuniões no Google Meet pra estar mostrando a vocês. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe vocês. A vida é dura. Pra quem é mole, insista, persista e não desista. Caveira!